O casamento, normalmente, é um lugar bom para a gente fazer amizades e já saiu muitos casamentos. Como na minha igreja, já saiu vários casamentos de acampamento. Quem aqui é fruto de acampamento? Tem casal aqui fruto de acampamento? Não. André. André? Só André? Seguindo, meu querido, minha querida. Quando o homem se desconecta de Deus, vem um resultado certo. Um dia, essa luz vai apagar. Isso é o que Romanos 3,23 diz, chama de morte. O salário do pecado é a morte. Então, nós temos algumas coisas que nós temos certeza. Primeira, todo ser humano nasce desconectado de Deus. O pecado que vem dos nossos pais, não foi nosso escolhermos. E depois, porque nós começamos a ter as nossas escolhas, nós também escolhemos nos desconectar de Deus. Outra certeza que nós temos e a Bíblia nos dá, que não tem como fugir. Que a lâmpada desconectada, a luz desconectada, ela não tem vida própria. Ela pode até ter enlaces ou ter alguns tipos, alguns momentos iluminados, alguns momentos criativos, alguns momentos de força de viver e alguns momentos de lutar contra a morte e fazer muitas formas religiosas para isso. Mas eu queria te dizer que por mais que o ser humano faça bem feito, por mais que ele faça com boa vontade, ele não vai conseguir, em algum momento, a morte chegará para isso. Então, a situação está ruim, você percebeu? O André me trouxe aqui hoje só para contar coisa ruim para vocês, não. Mas eu gostaria de aleitar, você que é jovem, você que tem uma vida toda pela frente, nunca se esqueça desse cenário, porque esse é o cenário da humanidade. Esse é o cenário das pessoas que convivem comigo e com você todos os dias. Todos os dias, as pessoas estão em busca de luz. Você conhece pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Bíblia como nós conhecemos, que não tem Jesus como Senhor e Salvador e que estão buscando a luz? Conhece pessoas assim? Quem sabe você adentrou nesse acabamento, veio buscar esse acabamento, não ser luz para os outros, quem sabe você, jovem, adentrou aqui hoje, por convite de alguém, querendo descobrir como que eu posso ser a luz para a minha vida, porque as trevas têm estado bom. O depoimento daquela moça ali, eu sei que foi uma encenação, mas mexeu comigo. E eu fiquei pensando quantos jovens ontem foram e passaram por aquela situação e não sabiam que aqui havia um lugar para onde nós apresentaríamos a luz que pode resolver o problema da mãe. Eu fiquei pensando quantos jovens se conhecem muitas coisas que ao invés de promover a luz, subam mais a nossa luz. Quantos jovens daqui a nove meses vão estar com filhos indesejados na nossa sociedade? Porque disseram para eles assim, vai no carnaval e tenha a liberdade de fazer tudo o que você quiser, porque a vida é curta e porque a morte é certa. Verdades bíblicas que têm levado pessoas a se conectarem em coisas das mais diversas possíveis. E eu e você estamos aqui hoje, buscando em Deus, buscando na Palavra de Deus uma forma que nos ajude a solucionar esse problema. Existe uma má notícia e a má notícia é essa. Mas o texto que nós lemos diz que nós éramos trevas, mas agora nós somos o quê? O que aconteceu na nossa vida? Que nós éramos trevas, nós éramos uma lâmpada pronta a se apagar a qualquer momento. E a Bíblia diz que agora nós somos luz. Porque nós éramos trevas e agora somos luz. O que aconteceu na sua vida? O que fez você deixar de ser trevas e agora ser luz? Lembrando que não foi boas obras. As boas obras, elas não são capazes de fazer isso com a nossa vida. Por mais que eu e você façamos coisas boas, por mais que eu e você participemos de um culto, por mais que eu e você até cantemos e louvemos e até possam pregar, a minha boa obra não chegará luz na minha vida. Algo aconteceu que possibilitou a luz chegar até mim. Algo aconteceu que possibilitou eu conectar de novo a fonte de energia. Será que quer saber o que é esse álbum? Dá uma olhada na sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. João 8, 12. Isso pode nos ajudar a encontrar uma saída para o nosso problema. Diz assim a palavra de Deus em João 8, 12. Jesus falou-lhes outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa fala, ela acontece logo após o momento onde eles estavam querendo apedrejar a mulher adulta. E os fariseus, as pessoas que estavam à volta, não gostaram daquela situação. Como pode Jesus receber essa mulher adulta e não a condená-la? Uma mulher que jaz em trevas. Uma mulher que as trevas secaram. Uma mulher que tudo na vida dela era em trevas. Todas as ações parecidas. E logo, pela lei e pela religião da época, ela precisava morrer. Alguém que está em trevas precisa morrer. É isso que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado, o salário do pecado era? Morte. Eu te pergunto uma coisa. Deus é caloteiro? Não. Deus não é caloteiro? Deus paga o que ele? Promete? Se ele prometeu que o salário do pecado é a morte, ele vai morrer. A grande questão é que o amor dele por mim e por você, por mais que nós estivéssemos mergulhados em trevas, o amor de Deus por mim e por você fez-te que ele não desistisse de nós. por mais que eu, quando eu tinha meus 18 anos, contando todas as histórias para vocês, tentei me plugar em todas as possibilidades, em todas as maneiras que me disseram, olha, aqui tem energia, aqui você vai conseguir viver. Por mais que eu disse não para Deus inúmeras vezes, Deus disse, eu não desisto de você, eu te amo, meu amor está disponível para você. mas era necessário um substituto. Se o meu salário, por ser pecador, era a morte, era preciso que um substituto fosse gerado. E a palavra de Deus diz que Jesus é esse substituto. Jesus é um homem nascido de mulher e nasce de uma mulher virgem. Sabe por quê? Para ele não herdar a desconexão. Ele nasce conectado com Deus. E mais, além de nascer conectado com Deus, ele teve oportunidades como Adão tem. Como eu e você temos todos os dias de escolher pecar e desconectar ou não. Ele também teve as oportunidades. Mas ele escolheu por amor a mim e a você. Não pecar. E por que Jesus não pecou? A luz dele não é como essa luz. A luz de Jesus não acaba. A luz de Jesus é a luz que vem iluminar toda a humanidade. se eu não posso ser luz pelas minhas ações, Fernando, como é que então eu faço para ser luz? Diz a palavra de Deus de aquele que se arrepende e aquele que tem fé na obra que Jesus fez. É luz. E aqui eu queria trabalhar essa questão com você. Estou sendo mais luz. A Bíblia diz que só existe trevas e luz. e se eu e você nos arrependemos e se eu e você nos rendemos ao Senhorinho do Jesus que é a luz e que não é o parente da Madonna que nós sabemos mas que é o Jesus bíblico o Jesus que vem por amor a mim e você por amor a nós nós somos luz. Se você se entregou a esse Jesus você é a luz. Jesus ele é como se fosse me ajuda aqui amigo como é seu nome? o Eduardo vai me ajudar pensa comigo Eduardo imagine vem aqui meu Eduardo e eu peço para você conectar a nossa lanterna querida está de ouro? eu quero que você faça uma coisa conecta para mim essa lanterna na sua casa isso pode ir lá vai lá não pode ir não pode arrebentar não é não é não é não dá não dá essa é a constatação que nós chegamos agora a pouco por mais que o ser humano tente se conectar a Deus depois do pecado ele não consegue então não querendo diminuir Jesus mas Jesus é como se fosse essa extensão agora vai tem alguma tomada aí perto? consegue ligar? tem problema o que Jesus é para mim e para você? é uma possibilidade de você novamente se conectar com Deus que parecia longe e distante quanto tempo faz que você se conectou com esse Jesus? infelizmente eu e você sofremos da mesma síndrome de Adão eu e você temos todos os dias vontade de nos desconectar de Deus mesmo que Jesus se apresente para nós como a única solução que possa nos conectar de novo a fonte de vida a fonte de energia mesmo que Jesus diga para mim e para você como ele diz em João eu sou a luz do mundo e aquele que está conectado em mim não mais viverá entre elas mas terá a luz da vida como é que eu posso ser Jesus chegando eu preciso me manter conectado a Jesus Jesus é a única maneira eu não sei aqui André mas eu tenho andado pelas igrejas da nossa região nas minhas iluminação e outras iluminações e eu tenho encontrado muitas pessoas chateadas com Deus magoadas com Deus hoje existe um fenômeno no Brasil não sei se você sabe chamam os desigrejados já existe um movimento missional de missão para alcançar os desigrejados quase 4 milhões de habitantes no nosso país pessoas que não querem saber mais de estar no meio de uma comunidade de uma congregação e muitas delas magoadas e chateadas com Deus e eu não sei quantas desconectadas do Jesus que um dia tirou elas das trevas e promoveu a luz mais 15 dias eu estive visitando um casal a mulher foi crente por um bom tempo e hoje ela estava não está mais a glória de Deus eu creio nisso frequentando a um bando ela se converteu e eu fico pensando eu falei assim será que é possível e aí tem até discussões teológicas será que é possível alguém que se desconectou de verdade a uma tomada possibilitada por Deus aqui na terra que não leva em conta os nossos pecados que não leva em conta aquilo que nós somos de ruim aquelas decisões que nós tivemos de desconectar de Deus e dizer olha eu não quero mais será que é possível nós fazermos isso será que é possível nós trocarmos uma vida cheia de energia será que é possível nós trocarmos uma vida que está sempre iluminada e que não corre o risco de morrer que não corre o risco de perder as possibilidades que Deus nos abriu e dizer assim eu não quero mais eu não brinco mais disso eu não aboei quantas possibilidades eu e você temos de desconectar do nosso Jesus eu queria fazer uma reflexão mais profunda eu queria que você se imaginasse como essa lâmpada pensa comigo agora e se imagina como essa uma lâmpada que não tem luz própria que tem uma luz de baixo alcance se você colocar ela perto de alguns holofotes aí você nem vai chamar isso aqui de luz vamos usar uma luzinha é uma tentativa de ser luz pensa comigo se você se comparar com ela eu sei que você vai falar que uns estão bem parecidos outros que nem eu assim nem tanto é um pouquinho mais largo mas sem problema não leva em consideração a forma agora a pergunta que eu te faço é o seguinte aonde é que você está conectado aonde é que você está tentando buscar fonte de energia para a sua vida ele olha para a luz e fala assim bonita fiquei bonita agora nessa luz aqui a hora ninguém segura eu mais e aí vai sair para o mundo não vou entrar aqui dentro toda luz tem um propósito toda luz assim como o sal quando Jesus diz vós sois o sal da terra e a luz do mundo tem um propósito a possibilidade que Deus me deu e que Deus te deu de reconectar-se com ele e de deixar de estarmos tendenciando a morte e termos a oportunidade de vida sabe por que? a Bíblia diz que Jesus quando morreu ficou três horas tudo escuro lembra disso? Jesus se fez escuridão por mim e por você a escuridão eterna que era para chegar às nossas vidas o amor de Deus fez com que Jesus passasse por nós mas o meu Deus o seu Deus não deixou Jesus no escuro ressuscitou ele no terceiro dia e essa é a nossa esperança é isso que nos mantém iluminados é isso que nos mantém acesos mas muitas vezes as minhas atitudes colocam essa luz dentro de uma mochila e muitas vezes nosso pai não vê as pessoas que estão dentro da minha casa meus filhos às vezes não vê minha esposa seu marido muitas vezes não vê aquele jovem que está do seu lado lutando pela vida buscando uma oportunidade de se conectar à fonte da vida não vê eu queria que você pensasse de novo na sua lanterna e eu quero crer que todos vocês são jovens que estão conectados ao Criador eu quero crer que todos vocês são jovens que estão plugados ao Deus que dá vida se você não está hoje é oportunidade de você dizer Jesus eu quero isso pra mim mas eu queria convidar você que já é jovem e tem se conectado ao Criador a pensar onde está essa luz se a Bíblia diz que você já é luz o que tem sido barreiro o que tem sido mochila do inimigo na sua vida o que tem sido saco preto que tem fechado essa luz quem é que gosta de Facebook gosta de Facebook não quem é que está conectado no Facebook agora não o celular está bom pelo menos o meu celular não está pregando aqui o Tim o Tim não está pregando aqui lugar maravilhoso eu vou adotar na minha lista de eventos lugar fantástico tem lugar que você está pregando tem lugar que você está pregando tem tanta conexão que os jovens começam mandar para o outro assim ó está chato essa pregação vou saindo vou saindo é o primeiro aí o outro manda não daqui a pouco eu vou daqui a pouco eu vou que bom que aqui o pessoal está ficando ainda é um sinal que não tem o WhatsApp como é que você nas redes sociais é visto o seu Facebook o seu Face acende a luz a luz de Cristo ou apaga dentro da mochila você que namora o seu namoro quando seus amigos conhecem e sabem o que está acontecendo acende a luz de Cristo ou entra a mochila na parada a sua vida comunitária na igreja eu não vou falar a maneira que você trata os seus pais tá bom porque eu tenho filho jovem eu vou pular essa parte mas reza aí uma boa questão a maneira que eu trato meus filhos que eu trato minha esposa que eu trato meus pais acende a luz de Cristo ou permite a luz de Cristo chegar ao mundo ou entra a mochila na jogada como que está tá vendo o poder de Deus chega a mochila cai o poder de Deus chega o Espírito Santo de Deus chega e a mochila vai embora esses eventos são fantásticos na nossa vida sabe por que? são momentos de Deus pra nós tirarmos a nossa luz de dentro da mochila são momentos de Deus pra nós falarmos pro mundo olha nós não precisamos de outra fonte de conexão o Deus Criador mandou Jesus aqui na terra e mudou a minha história não importa se eu sou jovem se eu sou adulto se eu sou casado eu vivo a vida hoje a forma que Jesus disse shows que Jesus Tinta e vai ou ебre ou propriiiiii eu e eu eu te l